Oh, 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 oh Se você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra me ver no camaré Agora vivo só liso, sem carro e a pé Olha, me escuta, a culpa não foi minha Foi dos amigos de mar, me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha, preste atenção, usa o meu coração Se você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra beber no cabaré Agora vivo sólido, sem carro e a pé Olha, me escuta, a culpa não foi minha Foi dos amigos de bar, me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bota pra descer, segura as contas Deixa dar dois filhos, serviu do piseiro A pegada mais segura do Brasil Tchau E abra a mala e solta o som E vamo dançar para o Robini E o véi chegou, papai Fazer serviu do piseiro Chamba na bota, tchau Tive voada com as bandida dentro do carro importado E que bagulho doida, ela sentando pra caralho E cenas sensuais, coisas provocantes Ela no meu ouvido me pedindo a todo instante Ela no meu ouvido me pedindo assim, ó Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Salva por, salva por, salva por E tá a culpa Salva por, salva por, salva por Salva por, salva por Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Salva por, salva por E tá a culpa E tá a culpa E tá a culpa E tá a culpa E é só a gira derramando Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho E tá a culpa E tá a culpa E tá a culpa Alô meu patrão, Vitório da Corte Vídeo Minuto da Música na Casa do Piseiro Alô Raio do Safadio, tamo junto meu patrão Tchau Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuta um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba Mas hoje eu tô pesadão, carregando vários pentos Tudo que eu sempre quis, pra mim fica contente Os manos tá tipo bombe e as Mi da Bubu E vai taca, vai taca, vai taca Alô, alô, alô Presta um olhar Alô, alô, alô MFVT bravo, bravo, barro Alô, alô MFVT bravo, parro Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuta um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba E hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo um bombe, às vezes a bunda um granada Vai taca, vai taca, vai taca Vai tacando, vai beber Subiu! Rasga, papai, mas não pressa o mundial Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Subiu! Rd7, C10! Fugindo o cavaco Meu patrão Sonho Swing, tamo junto e mescurado Alô Sanko é C10, Jeff em C10, Thiago em C10 Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Pra seu papai Ainda só dá tempo que eu bebi Paredão Glauber, tamo junto e me jurado Paredão Sérgio Tec Alô DP do Paredão Alô João DH, tamo junto e me jurado Tchau Oi Mais uma pressão aí, papai Sucesso, viu, do piseiro André Barrão Eu sou apaixonado arriado por essa mina Eu sou apaixonado arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou apaixonado arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou a surdada que faltava na sua vida Eu sou a surdada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e se anda na sua vida Que te bate, me bate e xinga e se anda na sua vida Ai, Deus que ziva Saudado do tempo que eu bebia Chocou na bota, chocou É só enchendo e derramando Eu sou apaixonado arriado por essa mina Eu sou apaixonado arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou apaixonado arriado por essa mina Eu sou apaixonado, riado por ela Mas o problema é que ela bate Me bate e xinga, o problema é que ela bate Me bate e xinga Eu sou a saudade que voltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua vida Eu sou a saudade que voltava na sua vida Eu sou a saudade que voltava na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua vida Que te bate, que te xinga e senta na sua vida Aita, abração mundial Tento da Evoque Tchou! Pressão mundial Alô André Teclas O homem dele é Galão do Piseiro Tamo junto, meu patrão Arnaldinho E ó pra Maliceu E sabe do Piseiro a pegada mais segura do Brasil Eu chego no Piseiro, ela tá mal intencionada Tem vestido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Eu chego no Piseiro, ela tá mal intencionada Tem vestido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Placanez Pobai, a beat jogando na cara Na mirada flecha e dá pra amar, nas metem macho Se você faz de santa, mas eu sei que cê safado Se você faz de santa, metem macho E tu é culpa Placanez Pobai, a beat jogando pra caramba Na mirada flecha e dá pra amar, nas metem macho Se você faz de santa, mas eu sei que cê safado Se você faz de santa, metem macho Deixa eu dar no esquio A saudade do tempo que eu bebia, papai Eu chego no piseiro, ela tá mal Dividido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prata Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada Dividido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prata Toca nes cobaias, beat jogando na cara Na mirada, flecha e dá pra amar, nós mede mais Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Rasga pra piseiro, a Evoque Prata Toca nes cobaias, beat jogando na cara Na mirada, flecha e dá pra amar, nós mede mais Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Rasga pra piseiro, a Evoque Prata Isso é a build do piseiro, a pegada mais segura do Brasil É só enchendo e derramando Mais opressão aí, ó Biu do Pizeiro, Armando Lima Estourou mais um pra todo o Brasil Armando Lima, Biu do Pizeiro O quê? Ai, caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai, caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Tipo um mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, 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 bate Bate com a bunda, bate, bate Bate com a bunda, bate, bate Bate, bate, bate Me bate com a bunda, bate, bate Me bate com a bunda Rasga, papá Eita, pressão mundial É só enchendo e derramando A pegada é diferente, difícil Apaixonar em três minutos de ideia Pra ela te derrubar A pegada é diferente, é difícil Apaixonar em três minutos de ideia Pra ela te derrubar Ai, caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai, caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Tipo um mortal combate, ela me bate com a bunda Rasga, papai Rasga, papai A pegada mais língua do Brasil Pra história em todo o Brasil A pegada é diferente, é difícil Não apaixonar em três minutos de ideia Pra ela te derrubar Pegada é diferente, difícil Não apaixonar em três minutos de ideia Pra ela te derrubar Ai, caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai, caralho, essa mina é maluca E dentro do meu carro ela me dá surra de bunda Tipo um mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, bate E bate Bate com a bunda Estourou o azul, ó meu patrão, armou no livro Pedi paparaparou Rasga papai, recebe o do piseiro, meu patrão, liupim Tamo junto e me jura Ai papai, liupim no piseiro, bebê Avistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela até é só bizarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Avistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela até é só bizarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando Chamando o seu nome Zubo Subo Rebolando Chamando o seu nome pra sair pra porcarrom Tem que ter um jeito ruim Eu santo rebolando Eu santo rebolando Chamando o seu nome Zubo Subo Rebolando Chamando o seu nome pra sair pra porcarrom Tem que ter um jeito ruim Braza papai, mais uma pração mundial Mais um sucesso em todo o Brasil Abistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala tomando gin Ficou toda molhadinha quando eu falei assim Abistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Lugo subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a boca ronda tem que ser tudo Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Lugo subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a boca ronda tem que ser tudo Rasga, papai, pressão mundial, mais um sucesso em todo o Brasil E ao papai, solta o seu papai, mais uma pressão mundial E ao papai, solta o seu papai,. Eu quero ter essasembleia para além dos maiores rinos. Quando ganhar my turn da Leonоньco eu oco tem uma pressão mundial Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adeg e vou comprar mais um litrão Chama os amiguinhas que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farra o dia inteiro Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um letrão E chamar as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um letrão E chamar as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um letrão E chamar as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro Tchau, tchau! I don't ever wanna see you, I don't ever wanna risk you again One time, when you ring and you're in the book and then you see me like a horse and I'm scared Tchau, rapapá! I don't ever wanna see you, I don't ever wanna risk you again One time, when you ring and you're in the book and then you see me like a horse and I'm scared Que o véi chegou, papai Mas isso é vinho do piseiro Chama na bota, tchau! Uh-huh! E obra a bola e solta o som e volta a saforral, menino Isso é vinho do piseiro, a pegada mais segura do Brasil, papai! Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Tu me pega confusão e eu peço no meu bota Gostou de leite moço, toda a conta de pó Eu faço gostinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de loja Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de loja Hoje você na minha casa a conversa é outra Eu vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Tu me pega confusão e eu peço no meu bota Gostou de leite moço, toda a conta de pó Eu faço gostinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de loja Seu corpo suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de loja E abre uma lição do superpele Tchau, tchau Deixa eu dar dois quilos E abre a bala e solta o som E vão dançar com a Robini E o véi chegou, papai Mas isso é biu do piseiro Chamba da bota, tchau, tchau A rabeta da vaqueira tá subindo e tá descendo Fechada e vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e tem ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa A rabeta da vaqueira tá subindo e tá descendo Festa de vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa Itacanara, taca a rabeta no chão Itacanara, taca a rabeta no chão Itacanara, taca a rabeta no chão Isso é biu do piseiro pra tocar no palidão Itacanara, taca a rabeta no chão 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 Itacanara, taca o piseiro pra tocar no palidão Rasga papai O nome dele é Everton Cantor Tamo junto e misturado, meu papo Mais um sucesso em todo o Brasil Chama da bota E a rabeta da vaqueira tá subindo e tá descendo Festa de vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa A rabeta da vaqueira tá subindo e tá descendo Festa de vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira e a morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa Itacanara, taca a rabeta no chão Itacanara, taca a rabeta no chão Itacanara, taca a rabeta no chão E serve o do piseiro pra tocar no palidão Itacanara, taca a rabeta no chão Taca nara e taca rabeta no chão Taca nara e taca rabeta no chão E saiba do piseiro pra tocar no paredão Rasga papai, pressão mundial Deixa andar dois qu... Ai, meus 15 anos Saudade do tempo que eu bebia papai Pressão mundial Oh, 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 chama da papai Tchau, oh, oh, chama da papai Vem, 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 com o pultão lá na dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 luta pra tentar na minha vara Ou vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa doce, senta pra te deixar safadinha Vem, vem, que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa doce, senta pra te deixar safadinha Vem, vem, que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente E saiba da roupa, puta copa, vem E saiba da roupa, puta copa, vem Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 luta pra tentar na minha vara E saiba da roupa, puta, puta, gata Vem, 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 o pultão lá na dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, 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 luta pra tentar na minha vara MC Entai ai, tamo junto, me chora, meu patrão No teu copa doce, senta pra te deixar safadinha Vem, 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 que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga Do teu copo a dose certa pra te deixar safadinha Ou vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Pois a porta louca, puta gata, vem, vem, vem Tá vendo o cordão lá na dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem Luta pra tentar na minha vara Pois a porta louca, puta gata, vem, vem, vem Eita saudade do tempo que eu bebi Deixa eu dar dois que Mais uma pressão aí Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Eu saí do Brasil Eu saí do Brasil, queria algo 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 Puta mexicana... Puta rara! Puta mexicana... Ela vem na cavalgada toda tatuada. Puta rara! Puta mexicana! Puta rara! Puta mexicana! Ela vem na cavalgada toda tatuada. Puta rara! Puta mexicana! pressão mulher! Que eu tô mexicano Toma, 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 mexicana Toma, 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 mexicana Brássica, papai Barrissébio do piseiro Vai, vai, mencês Saudade do tipo que eu pepia Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mesa Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana A mexicana A mexicana A mexicana A mexicana Eu sou enchendo e derramando meu pai Eu recebo essa f*** em prédio Parei de beber At the starting of the week At some of the talks you'll hear them speak It's only Monday Rasga papai E abra a bala e solta o som E vão dançar forró menino E o velho chegou Sete ligação da minha mãe E eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doido E a minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando Eu chapado no forró Tomando cano e dançando Já foi sete ligação Mais sete Doce de cana Chamei sete Rapariga pra riba da minha cama Trevei sete Vinte e um Acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando 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 I think of the week At some of the talks you'll hear them speak It's only Monday A gente joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás E eu no piseiro dançando Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás Bate, joga e rola puxa dá uma bodeio por trás O que é isso? 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 O que é isso?